O Zé, o Zé, sem essa de violência, na letra desse rap, eu afirmo a diferença Eu disse é, o Zé, sem essa de violência, na letra desse rap, eu afirmo a diferença Começo mesmo assim, ó, a de gracia, beleza, no Borel é só pinto, no Arruda é só cerveja, o loló do Arruda é o vinho Borel é sem essência, amigo, isso não é tudo, é alguma diferença Eu tenho vencido, meu Arruda, deixo o povo alucinado, e o lado do Borel, deixo o povo em vergonhado No Arruda é só princesa, gramurosa e salgada, Borel só mula é feia, bopada e pulsada No Arruda é o paraíso, lugar bom de se viver, no Borel é uma de graça, não tem nenhum que fazer No Borel é de ano em ano, tem uma festa leseira, toda semana na Ruda tem aquela bagaceira Mas não é o Mingavang, que meu bom de eco, é o papalanche e a vila, isso não tem no Borel Os apartamentos, o capo preto, a vinho e preto, nada disso tem por aí, parece até interior O bairro do Arruda pode crer que é elite, o Borel anda no barra, a gente só anda no piso Quando deram essa parte, porque ele só anda em pé, mas nós já ficha no muro, ele só ficha no caderno Aí só tem grande e fraca aqui, só menor de coxa, o Arruda mete bala, o Borel mete tijolo Eu termino esse rap, não pode ser diferente, vai rodar comigo, você se o Borel só come pene É, pois é, sem essa de violência, na letra desse rap, eu afirmo a diferença Eu disse é, pois é, sem essa de violência, na letra desse rap, eu afirmo a diferença Mas macabra é tromba, porra Divulga, 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 divulga